Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Espero que sim, na paz e nessa terça-feira, né? Já preparados para os itens da semana. Como todo mundo sabe, nós fazemos, toda terça-feira, um vídeo mostrando quais são os itens que estão disponíveis lá ao fundo na tenda do Reda, né? E hoje não seria diferente. Então bora lá, já deixa o seu like matadeiro que muito auxilia no trabalho que a gente faz. E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva agora e ative também o sininho para não perder nenhum vídeo sequer que a gente vai postar aqui, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos itens que hoje temos disponíveis. Eu não fui lá ainda, né? Estou indo agora pela primeira vez. Geralmente eu vou lá, dou uma espiada antes e tal. Mas eu não fiz isso, mano. Vamos direto. Então, manos, olha aí. Caraca, velho, ó, você... Olha isso aqui, pessoal. Bom, esse item, né? Ele não faz parte do histórico semanal, né? É um item diário e, na minha opinião, tá valendo muito. O Dvalin, né? É uma montaria mítica, né? Um alce, na verdade, que ele faz parte aí do pacote, se eu não me engano, o pacote Nilfheim. Eu vou estar deixando o link passando aqui em cima, o cardzinho, porque eu sei que eu já fiz vídeo do traje, né? Onde eu usei essa montaria. Então está passando aqui, vai lá, clica, dá uma espiada para ver ele em detalhes. Caso você tenha dúvidas, né? Se ele é bonito ou não. Mas, na minha opinião, ele está, sim, entre os mais bonitos do jogo. Eu prefiro usar cavalo, tá ligado? Mas, dos alces, esse aqui é o que mais me chama atenção. Sério, dá uma espiadinha depois no card que acabou de passar aí, galera. Veja, volta o vídeo, veja o cardzinho, clica lá, é muito bonito. E, neste momento que eu estou fazendo o vídeo, você tem aí 17 horas e meia para buscar. Eu não sei que hora que eu vou postar. Talvez eu poste esse vídeo daqui uma hora, duas horas. Enfim, você vai ter aí umas 15, 14 horas para poder buscar, né? Então, fica de olho. Já os itens da semana, mano, começa aqui com um... O que é isso aqui, mano? É braço, tá? É uma tatuagem para os braços, né? Braço direito, está mostrando aqui. Do conjunto gótico, tá? Então, já veio, se eu não me engano, semana passada, semana retrasada. Eu acho que semana retrasada veio a tatuagem da cabeça gótica, né? Agora, tá vindo dos braços. Se você tá, né, atrás, pegando coleção e tal, tá aqui, você pode buscar. Por apenas 50 Opala. Lembrando que o Dvalin é 150, beleza? Machado Anão. Esse machado, caras, se eu não tiver doidão, esse machado, ele é um machado que vem... Depois a gente vai dar uma olhada na loja, mas se eu não me engano, ele vem num pack exclusivo de armas míticas, tá? A gente dá uma olhada lá. O atributo dele especial é aumentar a velocidade após cada eliminação. Então, cada vez que você finalizar um inimigo, você tem aí um boostzinho de velocidade. Pra mim, não é grande coisa a aparência dele mesmo que me chama atenção. É, deixa eu ver, 120 Opalas pra você tá pegando. E pra quem tá colecionando aí o traje, tá buscando as peças, tá? A brasa de réu, nós já fizemos vídeo dele aqui também. O cardzinho tá passando aqui em cima. Ele é aquele traje que tem o chifrão, tá ligado? É bem, bem diferente, bem peculiar mesmo, tá? Se você tá buscando ele, eu acho que o capacete já veio em loja no Reda. Agora tá vindo o torso, né? A parte da armadura. Com todos os itens, o que que acontece? Você vai aumentar a armadura, né? A sua defesa, quando a sua arma, ela tiver imbuída a fogo. Ela tiver com fogo. Você pode usar... A própria arma em si desse traje é uma espada, que ela tem propriedades de fogo. Mas você tem a habilidade também pra colocar fogo em qualquer arma, né? Então, quando você... Usando, né? Todos os itens desse traje. Quando você colocar fogo lá na sua arma, você vai ter aí um boostzinho na sua armadura. Sem contar que também restaura a sua vida quando você golpear os inimigos com a sua espada pegando fogo. Então, se você tá fazendo... Como vocês podem ver ali, ó, ela é um traje, né? De caminho do urso. Então, é um traje porradeiro. Tá claro isso aqui. Então, se você tá montando uma build de fogo, essa armadura, o conjunto completo da brasa de réu, sem sombra de dúvidas, é o caminho. Tudo bem? Ah, 120 é o preço dele. 120 opalas. Então, vamos dar uma saídinha aqui? Preciso tomar meu rumo. Adeus. Até outro dia. Até outro dia. Vamos lá na loja. Deixa eu ver. Eu acho que a... O machado, mano... Eu não vou ter. Não, eu não vou mesmo. Senão teria aparecido lá que eu já tinha, né? Óbvio, Calil. Cabeção. É, mas vamos lá na loja. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui na... Eu vou... Pacotes, porque se eu não me engano... Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Realmente, esse alce, ele faz parte da... Do... Do conjunto, né? Nilfheim. Então, vem, 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 vem. Olha ele aí. Ô, na moral, cara. É bonito pra caramba. De noite, então? Mano, ele fica muito lindo de noite. Olha ele aí. Legal, né? Eu tô ali com... 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 300. Eu tô com uma quantidadezinha ali também de Opala, mano. Eu não sei não, hein, mano. Tô pensando em pegar, porque é muito lindo. Onde eu tenho todos esses trajes e tal, é no PC, tá, pessoal? Aí, depois das atualizações, foi removido do... Do... Do save pra... Pra console, né? Então, eu não tenho mais ele. Mas, ó. É lindo pra caramba. É lindo pra caramba. Sem contar que o dragãozinho também é show, né? Não sei se ele já veio, mas se já veio, espero que venha de novo pra poder pegar. Enfim. É... Deixa eu dar uma olhada aqui. Armas míticas? Não. Não fazia parte dessas. Deixa eu ver se é armas míticas 2. Ah! Ó. O torso que eu tava falando pra vocês, ó. Esse é o torso que vai chegar... Aqui eu acho que fica melhor. Esse é o torso, galera. Que vai chegar não, que chegou, né? Lá na loja. Então, ó. Se você tá colecionando esse traje, eu lembro que já veio o capacete, já veio os braços também. Né? E agora veio o torso. Então, corre lá pegar se você tá fazendo a coleção, né? Se você quer juntar, né? O traje completo. Tá vendo aí? É bizarro, mas enfim. Os atributos dele é legal. Mano, eu errei, cara. Não é do pacote mítico. Aqui, ó. É do pacote Renrenhar. Aí, tá vendo, ó? É esse machado, galera. É um machado bonito. Lembrando que no último... Ó, dá pra perceber que são três conjuntos que a Ubi tá tentando mostrar pra galera completar, né? É o de Nilfheim. É o de... Esse Ren-Rey-Har. Que vocês lembram que na semana passada tinha esse cavalo. E tinha também o... Águia de sangue. Né? Agora veio o quê? Veio o machado anão. Então, olha só. Bonito, cara. O machado em si é muito bonito. Olha aí. Bacana, né? Aí, fora isso, cara. A gente tem aí a questão do... Da tatuagem, né? A tatuagem. Eu sempre apanho aqui pra achar tatuagem, cara. Aqui, tatuagem. Cadê? Aqui, ó. Gótica. Então, é isso aqui, ó. É esse pedacinho. É o do braço direito. Esse aqui de baixo, ó. Que tá disponível, pessoal. Então, ó. É essa aqui, ó. Tá vendo aí o braço direito? É essa tatuagem que tá disponível lá. Semana retrasada. Veio o rosto, né? Que fica parecendo um... Cantor de... De rock, tá ligado? É. Então... E agora veio o braço direito. E é isso, caras. Não tem muito o que... O que mostrar. Eu acho que... Ficou claro pra vocês cada item e também a propriedade de cada um, né? E agora é com vocês. Vale a pena pegar? Não vale a pena pegar? Nossa, olha o Gunnar doidão, cara. E o bug do Gunnar continua, né? Olha lá. Ei, Ubisoft. Bom, é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Corra lá pegar os itens que vocês querem, né? Principalmente se você tá de olho aí no Dvalin. Porque o Dvalin tem poucas horas pra você poder buscar, né? Pessoal, não se esqueça de deixar o like aqui também pra ajudar no nosso canal. Se você ainda não deixou, vai lá que é muito importante pra gente. Siga o Liu nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Como também no Instagram pra participar das promoções e sorteios que só acontecem lá. E conhecer também os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.